Caramba, olha a bola! Como, cara? Por que jogou com tanta força? O que é isso? Gente, tem uma caixa aqui. Parece que tem um bebê chorando. Você tá brincando, né? Não! Vem ver só! Ah, cara! Quem faria algo assim com uma gracinha? Olha que lindo! Olha que colar lindo! Oh, Wimping! Olha, nem pense em roubá-la. Ah, alguém, por favor, faça ela parar de chorar. Talvez dá ela algum café? Ótima ideia. Aqui está seu café. E aí, quem é que vai ser a babó? Tô cansada. Mal consigo cuidar de mim mesma. Talvez devêssemos agir como se nunca tivéssemos visto ela. Boa ideia! Tchau, tchau, amiguinho! Ei! Volta pra caixa! Não podemos ficar com você. E se a gente levar ela pra casa e resolver isso mais tarde? Sim! Cara, eu queria saber onde meus pais estão. Domba, o que é que você tá fazendo? Qual o seu problema? Você tá me fazendo perder o foco! Eu fiz você perder o foco? Sério? Ai, não! Luda! Luda! Ei, parem com isso, vocês! Oh, desculpa. Eu não tive a intenção de quebrar o seu colar. Espera. O que é isso? Quem são eles, Cafteína? Eu não sei, nem percebi que tinha uma foto aqui atrás. Eles se parecem com você. Será que são seus pais? Pais? Isso é assustador! Não são pessoas más... Isso, eu não sei. Já me decidi. Eu vou achar meus pais. Por quê? Eles não se importavam com você. É, se se importassem, não teriam jogado você no mato. Isso é só suposição. Preciso saber a história verdadeira. Quem vem comigo? Eu vou. Eu vou e vou te mostrar que eu estou certo. E vocês? E se algo der errado no caminho? Tipo, animais selvagens, tempestades, árvores caindo? Nós vamos morrer! Se você não vier, eu te mato primeiro. Eu não vou a lugar nenhum. Toda essa viagem parece condenada. Bala a boca! Ok, ok. Depois dessa viagem, vocês vão se tornar extrovertidos em tempo integral. Tudo bem. Vamos lá! Esse lugar é assustador! É, quanto mais andamos, pior a sensação. Não sejam tão assustados! Meus pais estão esperando pra agradecer a vocês por me criarem. Eu não quero mais ir. Me sinto desesperada aqui. É, eu quero ir pra casa. Vai, vai, vai! O que é isso? Será uma pista? Siga! Espera a gente! Acho que vou ser machucada entrando aí. Machucada? Você vai ser torrada. Vocês veem ou o quê? Calma, eu protejo vocês. Não se preocupem. Ah! Ei, quem fez isso? Quem são vocês e o que vocês querem aqui? Eu tô procurando meus pais. Você viu eles? Aqui tem uma foto. Oh! Vocês estão atrasados. Eles são monstros agora. Seu idiota! Vou te ensinar uma lição! Ah! Oh! Como você ousa! Vocês, entrem agora! Eu cuido disso aqui. Ok! Ok! Ai, querido Deus! Nos proteja de todos os perigos. Ai, meu Deus! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vai encontrar seus pais. Mas volta e nos salva quando terminar. Ok! Esperem por mim. Ai, meu Deus! Onde é que eles podem estar? Mãe? Pai? São vocês? Por que estão em silêncio? O que aconteceu? Por que estão... Assim? Não, não, não! Cadê a cafeína? Onde está ela? Mãe, para! Mãe, sou eu! Seu bebê! Mãe, não a machuque! Ai, meu Deus! É mesmo você? Pensei que nunca mais te veria antes de morrer. Mas... Por que me abandonaram? Foi um acidente total. Você está bem? Sim, mas essas coisas estão quase chegando. O que fazemos? Temos que deixar nossa filha aqui. É muito perigoso para ela vir conosco. Mas eu não posso. Não temos outra escolha. Tchau, cafeína. Nós voltaremos para você. Querida? Leve de volta para o laboratório de monstros agora. Eu sabia! Eu sabia! Sabia que não tinham me deixado de propósito! Ah, parece que alguém voltou para a sua família verdadeira. Que dia lindo! Olha só, garotinha! Isso é pra você! Ah, você é tão fofo! Bom dia, Dog Day! Ei, bom dia! Você sabe que eu sou o mais rápido! Não subestime a velocidade de um urso! Piggy, seu café da manhã parece saudável! Mas o quê? Piggy, tá tudo bem. Você parece meio esquisitão. Shhh! Catnep, para de falar! Seu hálito é horrível! Como é que é? Ah! Meu hálito geralmente é fresco como margaridas. Isso é muito esquisito. Pessoal, eu sinto muito. Não sei o que tá acontecendo com o meu bafo. Me ajudem! Eu não quero ser assim, não! Melhor você ficar meio longe. Se você chegar mais perto, a gente já era. É, desculpa aí, mas não posso ajudar. Mas é um desastre de outro nível. Mas, eu também não gosto disso, não. De verdade, isso é um saco! Mas somos amigos. Protegemos uns aos outros. Vamos resolver isso juntos. Tente o mastigar chiclete de hortelã. Isso pode ajudar. Muito obrigado. Cuidado! Cuidado! Vai explodir! Que cheiro horrível! Pessoal, por favor, não me abandonem! Catnep, relaxa! Eu vou ficar com você. Vamos ao laboratório. Tive uma ideia. Valeu, Crafty Corn. Você é um salvador do meu hálito. Posso ajudar com alguma coisa? Aham! Só fica aí quietinho e não se estressa. Tô tentando ajudar por aqui. Ah! Então, o que faço agora? Vou jogar um pouco de corante verde pra um arama fresco. Deixa eu ver. E pronto! Aqui, pega isso. Vai resolver. Sério? Valeu, Crafty Corn. Te devo uma. Não tá muito bem, não. Esse remédio não caiu bem. Olha o meu corpo. Tá horrível. Não se preocupe. É só um efeito colateral. Seu corpo precisa se desintoxicar antes que ele possa se recuperar e um novo aroma. Ah, entendeu. Catnep! Catnep! Qual o problema? Acorda, amigo! Último a chegar, Mulher do Padre! Pare! Crafty Corn, tá doido, né? Que negócio é esse? É o Catnep. Ele tá muito mal e vocês têm que ajudar ele. Eu sei que o cheiro dele não é bom, mas lembre-se, ele não nos deixou sozinhos quando cheiramos mal. Numa época distante, éramos apenas uma coleção de brinquedos velhos e mofados, espalhando um mau cheiro por onde passávamos. Ai, que cheiro horrível é esse? Que tal examinar você mesmo antes de criticar os outros, hein? Você não cheira rosa não, viu? Ah, delicioso! Eca! Vocês andam fedendo juntos, é? Vocês estão planejando uma garra química ou o quê? Ah, eu tenho toda uma estratégia pro Apocalipse do Espírito. Você é o último ingrediente que falta. É, eu não fedo assim, não. Ah, fede sim! Fedo não! Fedo sim! O que que é isso? Tão cheiroso? É o cheiro do Catnap! E aí, galera? Tá me seguindo como cachorrinho perdido por quê, hein? Catnap, você é um herói pros nossos narizes! Queremos cheirar tão bem quanto você! Vocês querem cheirar que nem eu? Ok, eu ajudo vocês, né? Depois disso, Catnap não hesitou em extrair todas as suas belas cores. E então ele impugiu diferentes tipos de fragrância em cada um de nós. E no final, ficamos todos com um cheirinho muito bom. Catnap é incrível! Muito obrigado! Ah, bichinhos sorridentes, o cheiro de vocês é o meu prazer. Catnap nos deu aquele cheiro incrível e agora estamos largando ele só porque ele cheira mal! Somos amigos terríveis! Crafty Corn, como podemos ajudar o Catnap a sair dessa? Tá bom, talvez a gente tenha que devolver o cheiro e a cor de Catnap. Só assim ele poderá voltar à vida. Não! Essa é uma má ideia. Se eu fizer isso, vou perder meu cheiro. Eu não quero isso, não! É o mínimo que podemos fazer como amigos de Catnap, considerando que nossos cheiros originais vieram dele. Quem disse que ele tinha que dar o cheiro dele? Eu não quero falar de caridade aqui, não, hein? Vou embora, hein? Bubba Hunt, me ajude a lidar com esse cara ingrato. Boa, pessoal! Agora vamos todos ajudar Catnap! Essa máquina mudará as cores e os cheiros. Vocês vão primeiro e eu vou depois. Andando, franguinho! Me solta! Sem gritos! Estão todos aqui? Para! E a Puffly Corn? O que que tá rolando? Você é que boou esse plano todo. Por que que não vem com a gente? Surpresa! Vocês não vão acreditar nisso. Eu enganei todos vocês para o meu plano maligno! Eu sempre achei que os criadores do Pop Playtime eram injustos porque todos os bichos sorridentes tinham cores chamativas e eu tava presa nesse branco chato. Então eu tive uma ideia genial. Esperei até que Catnap estivesse carregando a fumaça vermelha. E então eu secretamente soltei um pouco do meu fedor nas saídas de ar. Bem como eu planejei, todos os bichos sorridentes o abandonaram por causa daquele cheiro nojento. Então eu aproveitei minha chance e usei silenciosamente o aspirador para sugar todas as suas cores. Depois disso foi fácil. Agora tudo o que preciso fazer é sugar suas cores e terei todo o arco-íris. Me tornarei o bichinho sorridente mais novo dessa pilha de lixo. Sua filha de um unicórnio! Por que faria isso com a gente e o Catnap? Ah, qual é? Como se vocês fossem anjinhos. Não se preocupem, todos vocês me ajudarão com a minha coleção de cores em breve. Parada! Catnap? Não sabia que você era tão maldosa. Vou acabar com você. Ai, doce! Que cheiro ruim! Aê! Boa, Catnap! Você é o nosso verdadeiro herói! Eu acho que entendi por que você está nessa confusão. Então vou te ajudar a voltar ao seu estado normal, com certeza. Ah, vocês são tão gentis. opa, foi mal. Vocês estão de boa? Estamos... Ok. Pare, seu camponês imundo. Não se atreva a chegar perto de mim assim. Cara, pare de me perseguir. Eu sou seu cirurgião real. Sério, esse esquisito não vai parar. Eu vou ter um ataque cardíaco. Espera! Para onde ele foi? Oh, meu Deus. Sapo marrom, gorila verde, por que vocês estão aqui? Oh, meu Deus. Sapo marrom, gorila verde, por que vocês estão aqui? Cara, vamos lá! Temos nomes! Aliás, Super Ellen nos agarrou e nos arrastou até aqui, assim como você. Ah? Deus, e essa bagunça? Olá, meus queridos amigos. Haha! Seem de janela. Por que nos sequestraram? Sim! Nós não somos seus ratos de laboratório. Certo. Não até passarem pelas minhas mãos. Oh, pessoal. Parem de ficar tão animados. Só relaxem. Tomem uma xícara de chá e eu vou explicar tudo. O chão está quebrando. Run! Acalmem-se, cidadãos. Seu cirurgião real ordena que vocês permaneçam calmos e entrem. Protejam o divânio a todo custo. Oh, não. Isso é ruim. Meus cidadãos. Ajuda. Rápido para a sala de cirurgia. Sim, sim, cirurgião. Dói? Ai, tanto. Acho que meu braço está quebrado. Minhas costelas parecem... Elas estão quebradas. Tantos aflitos. Ei, você. Pegue a tesoura. Essas não são as tesouras. Quantas vezes tenho que ensinar a diferença entre martelos e tesouras? Urgh, estúpidos. Preciso de um assistente de verdade por aqui. Alguém com cérebro. Hum, e se eu pegasse emprestado algum material genético meu? Isso é uma ideia. Ah! Saudações, Sirin de Nela, minha querida irmã. Você é minha única esperança nesta catástrofe médica. Agora, prepare-se para alguns treinamentos e seja minha brilhante assistente. Uau, isso é chique! Hum, isso é muito ruim. Parece que esse amigo precisa de uma remoção de dente. Não, não, não! Ah! Hum, lá vai. Procedimento simples. E aí está. Espere, esse foi o dente errado. Opa, desculpa. Sirin de Nela, como vai? Bem, ele costumava ter um braço e a perna esquerda quebrados. Mas agora, ele está... Ah, bem... Você chama isso de... Bem? Bem, pelo menos eu tenho um lado consertado. Sério? Por que tem zíperes na barriga dele? Ah, só uma precaução. Sabe, caso algo dê errado, eu posso, tipo, abrir a ferida e consertá-la outra vez Eu deveria saber que ser brilhante não é um traço genético. Agora sai. Irmão. Agora... Saia! Ah, eu sou tão inútil. Olá! O que há de errado, linda? Ah, meu irmão prometeu que me transformaria em sua assistente, mas depois ele me abandonou. Isso é chato, garota, mas você tem que acreditar em si mesma. Eu sei, mas ele tem razão. Eu sou horrível em coisas de médico. Não. Ah, você é ótima, mas você só precisa de um pouco de confiança. Vamos lá, mostre a ele o que você consegue fazer. Não! Não! Fazer? Ah, eu posso fazer muito! super alien! Bonito, hein? agora vá buscar esses monstrinhos para mim. Eu vou fazer o melhor monstro. Então, Sirengeon, você vai se arrepender de me mandar embora. afaste-se de mim! Vou contar para minha mãe! Socorro! Alguém ajude! Sim! Finalmente o Jumbo Josh Juicy está pronto. O que você acha disso, irmão? Admita, eu sou 100 vezes mais inteligente que você. Claro, claro. Se isso te deixa feliz, vá em frente e pense assim. O que há com essa atitude? Você é apenas um perdedor derrotado por mim. Vá para o inferno. Não tão rápido, irmã burra! Seu cachorro esperto! Super alien, pegue todos eles para mim! Vou derrubar a Sirengenella. Sheriff, você e Jumbo cuidam de Super alien. Que tipo de cuidado? esse tipo. Entendi! Toma isso, seu monstro nojento! Ah, irmãzinha. Mesmo com a ajuda de Sir Dadadu, você ainda é apenas algo de segunda categoria que eu criei. Ah, posso discordar de você. Desde que eu vim atrás de você, eu sou definitivamente uma melhoria. esse monstro deve ter algum tipo de fraqueza. Entendi! Morra! Irmão, você já admitiu o que? Ah! 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 O que é que tem com esse alarme? Muito alto! Peraí, o quê? Cuidado! Cuidado! Oh, Catnap! Você é um salva-vidas! Banda! O que você tá fazendo aqui? Peraí! Foram os Forgotten Creators que fizeram isso? Uou! Calma, cara! Lao Tzu disse, seja como um lago. Calmo na superfície, profundo abaixo. Vamos conversar, ok? Ah, sério? Para com essa porcaria de hippie! Oh, cara! Que arrepio! Pra que ser tão rude? Somos amigos, certo? Dog Day! O que tem de errado com você? Você inalou muita fumaça ou algo assim? Sem chance, pessoal! Acorda! Olá, Catnap! Bamba! Para! Hoje é o dia que você aprenderá como é ser um perdedor total! Bulbulino? É, sou eu! Todo mundo ataca! Ai, não! Nossa casa! Isso é chato! Mas, Rei, a corrida foi muito divertida! Exatamente! A gente tem que ser positivo, gente! Pelo menos ninguém fez um churrasco! Bem, isso é triste! Pera, pera, peraí! O que tem de errado, amigão? Por que tá com esse olho de maluco? O Catnap virou! Corre! Alguém diz o que tá acontecendo! Olha esses olhos selvagens! O Catnap deve estar possuído! Sério? Então não acho que correr seja uma opção! Toma aí! Oh, ajuda! Todo mundo, agora! Ando, pra largar! Minha tromba tá sobrecarregada, depressa! Vamos! Precisamos fazer um check-up completo nele! Rápido, pra enfermaria! Por que o Catnap tem isso nele? Isso é tão incomum! Mas o quê? Oh! O Catnap tá grávida? Não só grávida, ele tem três bebês! Ai, meu Deus! Quem é o pai? Tá maluca? Catnap é um menino! Seja lá quem for, se esconder no Catnap não vai te proteger! Vem pra fora! Oh-oh! Parece que nosso pequeno disfarce foi destruído! Ajei! Pessoal! Bamba, seu gato assustado! Somos uma equipe inteira de quatro! Eles não são mais fortes que nós! Cara, a gente não é forte o suficiente pra lutar com eles! Mas há um poder secreto que podemos usar! Um poder? Bandeira vermelha! Não, fumaça vermelha! Parece assustador, mas... Prontos? Pronto quanto posso estar! Pronto quanto posso estar com você? Pronto! Uau, me sinto como super-homem! E eu não paro de balançar! Pronto! 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 Ei, seus fedorentos! Vamos atrás de vocês! Todo mundo carregar! Se derem mais um passo, daremos uma reviravolta na barriga do Catnap. Não! Não faça isso! Capturamos todos os Smiling Creators. Bom trabalho. Agora vamos nos reunir para um banquete. Finalmente! Esse Catnap tem um cheiro horrível! Bobolino, por que está fazendo isso com a gente? Meu plano de vingança está finalmente dando certo! Banda Kiko e Sarafina foram os únicos que sobreviveram à explosão. Formamos um esquadrão de vingança e planejamos nosso ataque. Primeiro, incendiamos a zona de produção de gás para separar vocês. Assim como planejado, só sobrou o Catnap no Play Care. Banda hipnotizou o Catnap e a gente assumiu o controle do corpo dele facinho. E assim como eu pensei, vocês não conseguiriam machucar seu amigo. Giko, ative o incinerador! Não fique arrogante ainda! Pessoal, peguem eles! Oh, gatinho, gatinho! Eu te conserto, vem! Catnap, acorda! Que diabos está acontecendo? Catnap, Bulino está usando seu corpo para capturar a gente! Ele quer nos matar! Bulino, você me paga! Você sempre será um perdedor patético! Minha cabeça! O que aconteceu? Peraí, essas são fotos minhas! Catnap, meu amor! Só mais um pouquinho e estaremos juntos para sempre! Catnip! O que está rolando? Me deixa ir! Ah, você já acordou? Estou indo, querido! Catnap, meu gatão, mexendo com meus sentimentos! Agora vou oferecer seu sangue ao deus do amor! Estaremos apaixonados para sempre! Você está louca? Eu nunca te amei, eu te enganei! Me deixa ir! Hum, tentando fugir! Bem, que tal eu te dar algo que te faça ficar comigo para sempre? Uma tatuagem, talvez? Você não precisa fazer isso! Não, 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 não! Ah! Miau! Peraí, eu não posso casar pendurado aqui! Então, você é nova aqui! Qual o seu nome? Catnip! Uau, você é alta e fofa! É o tipo do catnap! Quem ele pensa que é? Me ignorando assim! Que irritante! Ah! Caramba, mas que pão de ló! Ele tem que ser meu! Oh, não! O quê? Ah! Ele é tão legal! Ei, você está bem, querida gatinha? Tenha cuidado, ok? Eu não posso te salvar o tempo todo! Catnip, você está bem? Que príncipe encantado! Será que estou... me apaixonando? Olá! 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 Catnip, aceite os meus presentinhos! Tá me zoando? Somos gatos! Como devemos comer chocolate? Eu ouvi chocolate? É! Tá aqui, Piggy! Valeu, Catnip! Ei, ei, ei! Catnip, você é o pior! Ai, aquelas garotas smiling critters são irritantes! Se não for eu, ninguém mais sai com Catnip! Cara, por que estou fazendo isso? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer! Isso não é certo! Tem que ser amor! Por que essa bagunça? Ah! 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 Oh, não me deixe! Eu tenho que, porque eu não te amo! Como é possível? Como pode rejeitar meu amor? O que fiz de errado? Ok, você vai recusar meus sentimentos. Farei com que você me ame. Olá! Oh, meu Deus! Tem um ladrão! Ah! Ah! Kidnap! Ah! Você tem calor, depois frio. Me dá esperança e depois destrói tudo. Você vai pagar por isso! Uh! Qual o problema desse cara, hein? Ah! 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 Eu faço tudo por você e você trai meus sentimentos desse jeito? Nossa! Eu não sabia que você gostava tanto de mim! Bem, agora você sabe! Ei! Ah! Quer saber? Eu posso compensar! Vamos casar! Ai, meu Deus! É sério? Eu vou me preparar! Ah, não! Eu prefiro morrer do que casar com essa maluca! Como é que é? Eu... Eu disse que a gente tem que casar num lugar legal! Não nessa espelunca! Ah! Obrigada, gatinho! Mas com tanto que eu tinha você, estou bem! Vamos lá! Começar a cerimônia! Não está mais! Beijinho, gatinho! Hum... Vamos nos aconchegar! Que tal na sua cama? Hã? Quê? Não! 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 Ah! Oh, meu Deus! Foi só um pesadelo! O que é isso? Quem está aí? Opa! Uh! Quem é esse carinha? Ele parece comigo! Será que os céus trouxeram ele pra mim? Oh, docinho! Não tenha medo! Papai está aqui! Ei, amigão! Se anima! Não precisa chorar! Por que que ele não para, hein? Deve ser fome! É! Deve ser isso! Ele com certeza está com fome! Voltei! E aí, gostou? Hã? Isso é chato! O que foi isso? Oh, meu Deus! Ah! Não! Não! Ufa! Foi por pouco! Espera! Que cheiro é esse? Ah, não! Não, não pode ser! Bob, eu preciso muito da sua ajuda agora! E aí, Dog Day? Mas olha, não fala pra ninguém, tá bom? Aham, não vou dizer nada! Então, eu tenho um cachorrinho agora e... O quê? Um filhotinho? Ei, Kikin! Dog Day tem um filhote! Sério? Uau! Você tem certeza? Sim, ele me contou! Mas é segredo, tá certo? Claro! Pessoal! Adivinha! Dá uma ideia pra papai! Sério? Cara, eu disse pra manter segredo! Conta! Dog Day, por que você virou um pai? Como o bebê surgiu? Uau! Isso é loucura! Calma aí! Não é o que você pensa! Alguém deixou o bebê na minha porta! Eu tô cuidando dele! É só isso! Nós podemos ver o bebê? Não! Só Bob pode! Vamos, Dog Day! Somos amigos! Talvez só queiram te ajudar! Ui! 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 Tá, mas não estraga tudo! Ui! 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 Ah! É adorável! Eu não acredito que o Dog Day teve um bebê tão cedo! Deixa eu segurar o bebê! Não! Eu vou primeiro! Cara, sou a Bob! Abraço de urso é sempre melhor! Mas é minha vez primeiro! Ok, é assim que segura o bebê! Presta atenção! Entendi! Ok, a questão é... Acho que tá desconfortável porque a fralda molhou! Temos que trocá-la! Então, pra trocar é necessário talco pra limpar o bumbum! Ai não! Desculpa! Desde que te conheci, sabia que seria um artista ou uma estrela a nascer! O talento prometido! Filhote! O que tá fazendo? Ei! Você magoou ele com sua voz alta! Sério, Pig! Você colocou pimenta e carne nisso aí? Confia! É tudo uma questão de sabor! Se quiser picante, avisa, papi! Hopi, tô colocando minha confiança em você! Por favor, não me desaponte! Não bom! Solta o Kikin! Kikin! Tá doida? Deitada no meio do caminho assim? Você queria me enterrar viva! Por que não olhou? Se você não tem intenção, eu posso fazer o que eu quiser! Você não pode falar nada! Sério, cara! Você é rude! Ei, é isso que vocês chamam de babá? Sério? Você tá tentando ajudar ou só mexer comigo? Bob! Isso é por sua conta! Cara, Dog Day, eu não queria bagunçar! Eu só queria ajudar! Para de chorar! Não é a sua culpa! Dog Day, você tá maluco? A gente deu nosso melhor e você insulta a gente! Então agora eu tenho que agradecer por piorar tudo! Isso não faz sentido nenhum! Pior? Como você pode? Calma, Kikin! Repete, cachorro estúpido! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 cachorrinho, cachorrinho bonzinho! Não, não, não! Shhh! Para de gritar, Will! Ele vai chorar a noite toda! Tá tudo bem agora! Oh! Mr. Light? Dog Day! Viu algum garoto que chegou aqui por engano? Ah! Está aqui! Me deixa levar o puppy de volta à fábrica da Pop Playtime! Sem chance! Ele é meu filho! Ele é meu! Dog Day! Ele pertence à Pop Playtime, não a você! Eles vão cuidar bem dele lá, com todo o profissionalismo e tal! Mas eu amo ele! Ele parece comigo! Bem-vindo ao Pop Playtime, onde toda criança sem teto cresce em um ambiente moderno e feliz! Pop Playtime, um lugar onde todo órfão pode chamar de lar! Está certo, pessoal! Nesse acampamento, quem está pronto para uma boa e velha sessão de contação de histórias? Sobre o que vai ser a história? É uma história muito famosa que só eu conheço! Até o Bubba Fentz nem faz ideia! Hã? Que histórias que eu não conheço? Olha lá, Kiki! Quem desembucha! Sim, a gente quer ouvir! Tá certo! Jovem e pessoal! Então, existe uma história sobre sete alunos em uma excursão! E eles se deparam com um monstro enorme e assustador no meio da floresta! Ah, cara! Sério? Isso é muito assustador! E o que acontece depois? Eles conseguem acabar com um monstro? Oi! Essa é a história! Depois do acampamento, no caminho de volta pra casa, os alunos sofrem um acidente terrível! O carro deles colide com uma grande árvore que bloqueia a estrada e quebra! Então, eles estão presos na floresta durante a noite! E quando a noite cai, o monstro começa a caçá-los! Um por um! Eles são sequestrados, abatidos! E o monstro come todos eles! Ai, caramba! Isso é selvagem! Então, eles tipo, sobreviveram? Relaxa, pessoal! É só uma história, não é não? A maioria das histórias de monstros é inventada só pra assustar as crianças pra que se comportem! Tem um acidente assim, vai acontecer com a gente! De onde será que esse tronco gigante apareceu bloqueando a estrada? Espera um pouquinho, pessoal! Vocês perceberam uma coisa? Sete de nós! Acidente de carro! Encontrar um monstro! E ser comido! É como a história do Kiki! Não! Eu não quero morrer aqui! Qual é, meus aluninhos? É só uma história! Agora, me ajudem a dar um empurrãozinho nesse tronco e podemos continuar! A professora está certa! É só uma coincidência! Vamos todos arremessar e empurrar! Boa ideia! Ei, por que não usamos uma alavanca pra assar essa coisa? Boa ideia, babá! Vamos lá, time! Vocês conseguem! Vocês conseguem! Conseguem! Viva! É, parece que não tem monstros por perto pra nos impedir! Ora, irem pra casa! Lá, doce lá! Espera um segundo! Que foi, Pissora? Bom, o ônibus quebrou! Fiquem aqui! Eu vou procurar ajuda! Tá, mas pera aí! Deixa nós ir junto! Deixa nós aqui, não! Ah, Kiken! Estamos bem no meio do nada! Não tem ninguém aqui pra te machucar! Certei? Fique de olho em todo mundo, tá bom? Sim, senhora! Ai, tô congelando! Quando será que a Senhorita Delight vai aparecer? Talvez a gente devesse ir pra floresta, montar um acampamento e acender uma fogueira! Mas a senhora Delight disse que a gente devia ficar aqui! Sabe, gente como você nos filmes, acabam sendo comidas por monstros, viu? Os adultos nem sempre sabem o que é melhor, não! Sobreviver é a prioridade! Tudo bem! Vamos pra floresta, então! Vou liderar o caminho e mantê-los seguros! Mas... Vamos nessa! Viva! 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 Vamos usar isso aqui! Ei, esse é meu livro! Genial! Viva! Mão livro de bebê! Tudo bem! Agora vamos nos juntar e procurar mais comida e lenha! Parece mal! Olha, eu tenho uma velã! Au! Ai! Pegue, você tá bem? Você também quer uma velã? Au! Monstro! Au! Eca! Tô vendo! Olha! Tem um reato ali! Uau! Legal! Tipo uma dádiva de Deus! Ah! Essa água é tão refrescante! Oh! Ah! Que barulho é esse? Ah! Mas que... Ah! Ah! Monstro! Ah! Espera! 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 Não me deixam! Nossa, eles demoram tanto! Quando que vão chegar aqui, hein? E pra onde a Senhora Delight foi? Ela só, tipo, desapareceu! Gente, eu acho que eu acabei de ver o monstro! Para de brincadeira! Eu sei! Você precisa acreditar em mim! Mas que diabos é isso? Estavam falando de mim? Não! Ah! Até mais tarde! Monstro! Ai, Deus do céu! Parece que o monstro da história é real! A gente viu! Vem na nossa cara! Espera! Vocês viram também? O que a gente faz agora? A Senhora Delight disse que você tomar conta da gente, não é? Não se preocupem! Eu estou no comando aqui e farei o que for preciso pra mantê-los seguros! Vamos enfrentar aquele monstro! Mas como? Hum! E se a gente armar uma armadilha pra ele? Outra grande ideia, babá! Vamos preparar uma armadilha! Vamos nessa! Que estranho! Pra onde aqueles caras foram? Eles ficaram com medo e fugiram? Foi isso? Peguei! Me solta! Vocês pegaram a pessoa errada! Desembucha! Como que isso é possível? Eu sou o Betty Bad, não o monstro! Eu só quero fazer amigos! Desculpa se eu te assustei, mas... É sério! Me deixa aí! Tu não é monstro, não? Ela parece estar falando a verdade! E é fofa também! Vamos libertá-la! Talvez a gente se precipitou! Obrigada, pessoal! Mas sem comida eu estou morrendo de fome! Ei! Essa maçã serve? Ah, você é uma gracinha! Gostaria que todos fossem legais assim! Ai, cara! Ela é adorável demais! Eu acho que... Tô me apaixonando! Ah! Ai, que coisa! Deixa ele em paz! Então, Betty Bad, onde você mora? É! E você tem uma casa! Senão, você pode ir pro Play Care com a gente! Sério! Vocês são incríveis! Tão gentis e legais! Muito obrigada, pessoal! Ah, ratão doce! Desculpa! Bando de animais idiotas! Bom, foi uma noite bem produtiva! Hora de ir! Lá, lá, lá! Ufa! Tive tanta sorte que encontrei um abrigo pra passar a noite! Tenho que avisar as crianças! Mas que coisa! Essa é a minha carona! Ei, para aí mesmo! Devolva meu ônibus! Parados aí, seus empliqueiros! Oba isso! É isso! Oh, meu Deus! Ela é imparável! O que fazemos agora? Aprende com o pai, bebê! Estou chegando! Ah! Estou derretendo! Me derretendo! Oh, meu Deus! O que é isso? Diabo é isso! De onde vem esse filhotinho de Cruz Gredo? É, parece que ela vai morder a gente! Parece um zumbi ambulante! Como uma pessoa legal, digo! Vamos acabar o sofrimento! Mata ele logo! Concordo! Espera! Minha irmã é só uma criança! Vamos dar uma chance! Podemos ensinar ela a ser boa! É! Isso não é uma má ideia! Ok! Mas se a Bad Delight continuar com os velhos truques, a mataremos! Tudo bem! Cadet! Você está trabalhando como o babá desse monstrinho! Ok! Olha! É um álbum da Bad Delight! Talvez isso traga boas memórias e ajude a mudar um pouco! Vamos ver! Au! Caramba! São só lembranças antigas! Vamos fazer novas pra bebê Delight! Espera! Cadê ela? Aaaaaaah! Lá, lá, lá! Ah não! Esqueci do sal! O que é que você tá fazendo? Cara! Por que bebeu toda a minha sopa? Ah não, Pig! Tenho que usar o banheiro! Vamos lá, Bad Delight! Joga a bola! Tô pronto! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Não! Basta um pontinho e... Pronto! Aaaaaah! Minha pintura perfeita! Calma, querida! Posso consertar! Viu? Uau! Obrigada, mana! A pintura tá perfeita! De nada! Ei, eu disse sem chute forte! Ups! Erro meu! Valeu, Bad Delight! Só vai com calma dessa vez, ok? De boa! Vou ter cuidado! Não! Meu pé, meu pé quebrou! Meu pé quebrou! Isso é bem feito! Quase lá! Quase lá! Isso é tão... Não justo! Valeu! Lá, 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 lá! Eita! Bad Delight! Que fofinho! Parabéns, Bad Delight! Você conseguiu! Ah! Obrigada por ajudarem, caras! Prometo ser uma ótima professora um dia! Viu? Qualquer um pode mudar pra melhor! Talvez sim, talvez não! Vamos esperar pra ver! Uma festa pra Bad Delight? Que boa ideia! É, ultimamente ela tá tão melhor! Vamos dar um incentivo! Mas cadê ela? Caramba! Esqueci de chamá-la! Aqui, pega o bolo! Eu vou procurá-la! Hum! Pessoal! Vocês ouviram isso? Parece que alguém tá com problemas! Ah! Miss Bad Delight? Ah! Tem mesmo que o do Light tá aqui? Quem falou com a gente antes? Olá, queridinhos! Sim, sou eu! Acham que a escola pode me mudar! Não! Só usei vocês pra voltar à minha natureza maligna! Agora é só causar o caos! Oh, não! É uma bomba! Ah! É legal com você e você me trata assim! Abra a porta! Eu não quero virar frango frito! Eu não quero virar cachorro quente! Ah! Não! Não quero morrer! Pessoal, seta à frente! Tô eu! Nem se incomodem! Não vai funcionar! Eu tô tão desapontada! Eu deveria saber que você nunca mudaria! Não se preocupe! O Karma sempre pega os bandidos! Tudo bem! Fique quieto, pequenino! Vamos fazer uma irmãzinha pra você! Ah! 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 Aí está, amigão! Olha o que o seu choro fez! Oh! Todo mundo vai ficar tão animado em conhecer você! Ah! 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 Essa é a Lucy! Nossa mais nova amiga Smiling Critter e irmã mais nova do Dog Day! Ela mal pode esperar pra brincar com vocês! Então cuidem bem dela, tá? Ah! Posso pegar o pouco? P-p-p-pote! Ah! Hum! Ah! Aham! Ah! Aham! 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 Ahhhh! Olha lá! Hum? Hum... Não, 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 não... Ah, não? Uau, 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 uau! Pra que toda essa confusão? Agora alguém me explica o que está acontecendo antes de eu ficar com raiva! Ahhhh! Eu não sei! Eu acho que a Lucy... Isso! Vocês estão dizendo que a Lucy intimidou vocês? Ahn-ah! Lucy é uma gracinha! Como ela poderia fazer isso? Não, Crafty! Lucy não vai pra um orfanato! Assim como você, ela precisa de muito amor e carinho! E lembre-se! Eu te amo do mesmo jeito! Sem favoritos, ok? Uau! 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 Lápini-ela! Uau! E aí, está aí, gato! Uau! Mas você... Ah! Ahahahahahah! Hum... O bolo para aniversário? Nyam nyam! Ah! Mas tudo bem, tudo bem! Uau, uau, uau! Vamos, prender ela! Vamos, conseguimos, conseguimos! Eu sou o pai, ui! Eu sou o pai, eu sou o pai, eu sou o pai, eu sou o pai! Ah! Ah! O que? Ah! Mas o que tá com o Luiz? Dog perdeu o Luiz! Ah! Você volta! Ah! Aaaaaaah! Aaaaaaah!